Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Fala galera do YouTube! Doglão na área de novo. E aí, beleza? Antes da gente começar mais um vídeo aqui no canal, não se esquece, estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. Para quem acompanha o canal, vocês já devem ter percebido que eu sou um cara que gosto muito de água e de me refrescar, digamos assim, nas minhas férias, né? Então, vocês já acompanharam aí, ano passado postamos o vídeo Táticas Milenares de passar o verão, passar o calor, né? E agora, há poucos dias atrás aí, vocês não sabem como é que ficou a ordem aí, vocês viram que eu gravei o vídeo da Cascata da Vitória, né? Então, agora esse aqui é sobre o La Toma, que é aqui na região também, é pertinho da minha cidade, dá uns 20km, 15km, tranquilo. É bem de boa para vir, é uma terra bem legal, vocês podem ver, tem uma sombra enorme aqui atrás de mim, que é a área de camping. Aqui em cima, bem atrás de mim aqui, tem cabaninhas, tu pode vir alugar, a diária é sem pila, mas tu pode trazer churrasqueira, teu carro, deixa ali, dá para duas ou três pessoas. Então, é bem legal, tem uma diversidade bem show de coisas para fazer aqui, né? E agora então, eu vou mostrar a parte de baixo aqui, que é a parte maior para vocês, e depois eu vou filmar lá, que geralmente é onde tem mais movimento na piscina, né? Vou fazer as filmagens ali, tem um campo de futebol aqui também, se tu vir com uma galera, tu pode jogar uma bolinha também depois. Então, tem bastante coisa para fazer aqui, é um lugar bem legal, super recomendo para quem quer gastar pouco e aproveitar as férias num lugar legal, com natureza e tudo mais, né? Vou mostrando as imagens para vocês e a gente vai voltando como dá, tá? Valeu! Então, aqui é a área de camping, vocês podem ver aqui, é um lugar bem bacana, arejado, mesinha, friasquinha e tal. Para te vir com a família, passar o final de semana aí e aproveitar o dia nesse verão, né? Tem bastante área verde, lá para cima, depois nós vamos lá, vou mostrar também. Tem as cabanas, tu pode alugar, as cabanas de área lá, é 100 reais, acho, se eu não me engano, é diária por pessoa. E aqui então, é a área de camping, né? Vou mostrar para vocês esse lado aqui, isso aqui é um lado do parque, né? Então, aqui é o lado, digamos assim, maior do parque, né? Tem as águas aqui e aqui para o lado de baixo, então, a gente tem o campo de futebol. Vou mostrar para vocês também. E aqui então, é a parte dos campos que eu falei, né? De vôlei, de futebol. Vou mostrar aqui para vocês. Uma rede de vôlei. E lá, sim, tem o campo de futebol. Provavelmente, é um campo de futebol 7. É um campo bem grande até, na real. Dá para vir com a parceria e jogar um futebolzinho também. Dá para vir numa turma, né? E fazer aquele famoso futebolzinho. Então, aqui é a área do lago maior. A piscina maior, digamos assim, né? Então, aqui, né? É a parte das piscinas maiores, né? Isso aqui também tu consegue nadar. Essa grande aqui, do outro lado. Lá tem uma... Até tem uma escorrega lá. Lá tem uma escorrega, tá vendo? Tem os escorregadorzinhos lá. Tem uma passarelinha que tu vem para o centro ali. Eu vou ir lá mostrar para vocês também. E esse é uma das piscinas que se tem aqui no Lá Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. E aqui, então, é a parte de uma piscina um pouco mais funda, para falar a verdade, do que a outra que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui tem o escorrega lá atrás, as crianças lá, quando elas estão, não é tão fundo. Então, ali você se diverte, tem os escorregadores e está um lugar bem bacana para você passar o dia, o final de semana, com a sua família aqui. Então, essa é uma das piscinas do Lató. Vai! 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 Então, aqui a gente atravessa essa pontezinha aqui, para irmos para as outras piscinas. Dá para ir direto de carro pela estrada, mas aí é fora do parque. Tu sai e entra de novo naquele portão ali. Se tu tem o ticket da entrada, tu só apresenta e vai com o carro, com a família para lá. Mas tem essa pontezinha aqui que atravessa a estrada. Ó, aqui embaixo passa a estrada, atravessa a pontezinha, lá na frente é a entrada para outras piscinas lá. Então, aqui a gente atravessa, é bem altinho, o outro lado é a estrada e aqui chegamos no outro lado do parque. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Então, agora, a gente saindo do outro lado aqui do parque, do aromão, né, a gente sobe essa passarela aqui, né, atravessa a estrada e volta para as terras do lado de lá. Então, a gente vai retornar para ver o outro lado. Então, aqui agora, a gente vai para o outro lado do parque. Então, aqui é a parte onde tu pode alugar as cabaninhas para a tua família, amigos e tal. Então, tem essas quantas aqui, tem mais lá para baixo, espalhada, tem mais. Então, bem legal assim. Pelo que o cara me falou, dá para três, quatro pessoas. Dá para botar um carro aqui, botar uma churrasqueira na frente e tal. Então, também tem essas opções aqui no Latoma, né, das cabanas. Tô saindo aqui. aqui no local do Latoma. Eu vou agora aproveitar um pouco também, que eu não sou de ferro, né, tô derretendo, calorão aí, deve estar uns 40 graus na sombra. Daqui a pouco eu vejo se eu insero o vídeo com vocês aí ou a gente mostra mais alguma coisa. Certo? Valeu! Então, meus queridos, esse foi o vídeo aqui no Latoma. Garanto para vocês que vocês não vão se arrepender se virem para cá. É um lugar bem legal para tu aproveitar com baixo custo e natural. Natureza, né, que é bastante interessante. Bem fresquinho, bem arejado, né. Então, é um lugar bem bacana para quem gosta de água, quem gosta de um lugar arejado, né, para aproveitar. Se foi a finaleira das minhas férias, né, estão acabando e agora eu insero elas para vocês com esse vídeo aqui no Balneário Latoma, aqui na Costa da Serra, perto do Montenegro. Deve dar 20km, 15km de Montenegro. Então, eu queria ter mostrado mais lugares para vocês nas férias, mas realmente eu não tenho carro. O carro é da minha mãe, então eu não consigo ir para muitos lugares. Eu vou conforme da situação e o bolso também, né. Mas assim que eu for para outro lugar, tiver a oportunidade de gravar, gravo para vocês também esse lugar que fala e tem o intuito de ser para aproveitar as férias, refrescar camping, acampamento, essas coisas e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal. É um pouco diferente do que eu fiz, faço aqui no canal, mas quero começar a fazer mais assim, essa espécie de gravar com vocês nas externas, o meu dia a dia, o que que eu faço, o que que eu acabo fazendo na hora de descanso e com os meus amigos. Então, esse foi mais um vídeo aqui para o canal. Então, se tu tiver sugestão de outros lugares que tu queira que seja gravado, que tu acha legal eu gravar, deixa nos comentários, a gente estuda essa possibilidade de ir até lá e fazer o vídeo para vocês. Eu me despeço de vocês com mais esse vídeo. Daquele jeito, estoura o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos. Eu, Doglão, me despeço de vocês aqui. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí